E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu vou falar pra vocês hoje aqui a diferença do cachorro do rico pro cachorro do pobre pra vocês. O cachorro do rico quando caga, meu Deus do céu, o dono anda com um saquinho aqui pra poder catar o cocô do cachorro. Pega na mão? Não, pega numa sacolinha. Esse é o cachorro do rico, um cachorro comportado. Quer cagar? Na colinha! Já o cachorro do pobre, meu Deus, esses vira-lata cagam em qualquer lugar, dentro da casa, no qualquer gramado tem um monte de ciprescebomba, bicho! Não para quieto, quer cagar, né? Certeza. E caga dentro da casa da gente, às vezes. Deus do céu, como é que dá catar? A frescura do cachorro do rico, porque ele anda de guia. A guia dele passa por baixo do peito, não machuca o animal e ele anda rebolando aqui, ó. Os dois aqui, ó. O cachorro enquanto o pobre o dono. Os dois desfilam. O cachorro do pobre se pôr uma corrente e fica bem louco, porque não acostuma pra ficar amarrado. Fica mais sorto. Vê os dois, mas tem formiga no fiote. E morde quem vem na frente. E o cachorro do pobre, ele que guia o próprio dono. E caga mole que Deus do livre. Só o cachorro do rico come ração. Come melhor que nós, pobre. O gosto da ração tem coisa de picanha, rapaz. O pedigree, a ração tem seu próprio prato. Olha que coisa linda. O cachorro do rico tem seu próprio prato. Come ração colorida. O cachorro tem gosto de comer. Geléinha, molinho. Põe molinho no meio da coisa. Tem o molho próprio dele. R$19,90. 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 Já o do pobre come o resto da comida do pobre. O pobre já almoça. O que sobrar, o cachorro almoça também, né, de rock? Por isso que você tá almoçando e eles ficam no teu pé, enchendo o saco. Ai, dá comida. Ai, dá comida. Ai, dá comida. Tem que esperar. E o cachorro do rico que tem sua própria cama? King size. A cama é maior que o cachorro. O cachorro é embrulhado na cama. O cachorro do rico é tão rico que dorme de barriga pra cima. Ostentando. E o cachorro do pobre que nem cama tem. Quando você vê estar dormindo no chão, quando você vê estar dormindo em cima da popa bosta. Acha um canto e dorme. E o mais importante, claro, o cachorro do rico toma banho, ó. Turma da Mônica. O cheiro da turma da Mônica. O cheiro de solo de pé de criança. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Cachorro do rico cheira bem. Cachorro que toma banho. Mais que o próprio dono. Ferro aqui. Falando em banho. O cachorro do pobre, além de nem banho tomar, ainda fede. O cachorro do rico que tem muito mais outras diferenças. Pode comentar aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E um abraço. Cachorro do pobre. Obrigado por assistir este vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Legenda Adriana Zanotto